Boa noite com Jesus. Ele tem nos abençoado muito. É o hino que diz, contas bênçãos, se você está contrariado, contrariado, lembra da irmã Lina vindo à Bahia a pé? Eles vinham a pé. A mula, as mulas, carregando as cangalhas e bruacas. Duas malas de couro, uma de um lado e do outro, chamava bruaca. E cangalha era o arrei das bruacas, não é? E eles vinham, uma precata, não é? Eles falavam uma precata. É só de couro e um negócio enfiado entre os dedão ali. E a precata falava, uma pacata, um vintém, uma pacata, um vintém, uma pacata, um vintém, vem embora. Aqui em Trindade, eles paravam ali naquele córrego, na entrada, e o arreavam ali para arrumar o lugar, não é? Os baianos. E, então, o córrego, onde minha mãe lavava roupa, orava, onde eu escapulia dela para brincar um pouco na água, e depois apanhar com essa peixe, não é? E chamava córrego das bruacas. Hoje é apenas um reguinho ali. É a tristeza, não é? Tinha mata ao redor. É triste. Mas a história da Irmã Lina passa vergonha na gente, não é? A pé, saí da Vila Aurora, até na Avenida Goiás. E lá, então, ela diz que sente o sabor, não é? Já foi comentado. O sabor até hoje. Mas dá sabor mesmo. É coisa feita com sacrifício desse. Mas alegre, feliz, ninguém reclamava. Da, ó, vergonha. Vergonha na gente. Porque com pouca força que eu faço, é assim mesmo a doge menos, não é? Parece que é muito. Viram culto duas vezes, a escola dominical, culto à noite. O culto da noite deveria ter gente como de manhã, não é? Mas é outro negócio. A vida anda muito difícil. Parece que está mais difícil do que na época da Irmã Lina. Irmão Aurélio, que coisa. Já velho mesmo, plantando rama de mandioca. Carpindo, quer dizer, capinando, limpando, no cabo da enxada, não é? Essa família é muito querida. Pastor Amans, saudoso. Amans Pereira, sobrinho. Irmã Lourdes, que é saudosa também, o carro capotou, ela estava sem o cinto, o carro bateu por cima e ela foi embora. Eu me lembro que eu passava em Nazário e ia lá, na casa dela. Ela alugava a casa e tinha um forno de fazer beiju. Eles falavam tapioca, mas beiju de todos os tipos. Era doutora mesmo no assunto. E eu pegava ali com ela, comprava dela. E um dia eu senti a dificuldade deles, que eles tinham que entregar o terreno. E eu olhei, tinha uma casa na esquina, mais embaixo. E era a sogra do monjo José Carlos, um negócio assim, e estava vendendo. Aí, eu tive a alegria de dar aquela casa para ela. Ela mudou, tão feliz, casa de esquina, quintal maior, podia plantar, falar plantar mandioca mesmo, não precisa falar rama de mandioca. E o pastor Amâncio foi um companheiro de batalha. Foi embora novo, de abertesã. Mas é isso. Vocês ficaram e são a continuação dessa família. Vocês têm uma responsabilidade muito grande com a memória do irmão Aurélio, do irmão Amâncio. Como eu tenho de minha mãe, e você, cada um, tem responsabilidade com a memória de quem partiu. Responsabilidade com os que estão presentes. A irmã Maria Lina é um exemplo muito grande. Que lucidez, não é, pastor? Coisa aí. 97 anos e vai para 100, um centenário. Me sinto orgulhoso, recompensado. Aí eu volto lá para a praça, para as feiras de Brasília, para a porta do mercado aqui em Goiânia. E lá estava toda essa gente espalhada pelo Brasil afora. Eu não canso de pensar nisso. Isso me sustenta. Porque eu sou muito... O sábado 51 é meu, viu? Mas... É benessa. Até aqui nos ajudou o senhor. Outro dia eu vim a pé, lá de casa até aqui, dá uns 600 metros. Mas atravessei ali onde tem esse viaduto ali. Que perigo. Tremendo. Não tem uma faixa viva, um sinaleiro de pedestre. E eles invadem. Tem uns três tempos. O tempo do pedestre está lá, mas... se eu não corresse, passava por cima. e vim até aqui. Que vantagem. Vim de lá aqui, a pé. Vantagem. Olha, eu tenho um dia que eu saio daqui, do átrio, e vou a pé, lá na kitnet. Só falta uma precata. O apacato, o apacato, o vitem. Que era o dinheiro. E o moadão fica implicado comigo, porque eu ando demais, não é? Essa distância, ir e voltar. as vezes ele vai de carro, me buscar, não é? Mas vamos adiante agora. Eu só estou dando um intervalo para não ficar, senta, levanta, levanta, senta, senta, levanta. Vai, já deu um espaçozinho, descansou, não é? Amém? Bom, se cai de pé. Por que tem que cantar de pé? Até hoje eu não entendi isso ainda. Será por quê, hein? Vocês sabem explicar? O diafragma fica mais aberto. Então, vocês ficam com o pé durante o culto todinho. O diafragma fica aberto. Vocês falam, glória a Deus. Vem. Cantor canta sentado, deitado. Eu, por exemplo, eu canto em qualquer posição. E todo mundo chora. De medo, não é? Glória a Deus. A gente fica feliz. Lógico que as crianças me deram tanto prazer. E eu, de vez em quando, é assim mesmo. Toda a vida, eu pregava três, cheguei a pregar até cinco vezes num dia, incluindo o rádio. E torcia a camisa, depois a água escorria. Eu agradeço pela voz. Eu tomei muito ovo cru. Quando era criança, eu ficava esperando a galinha soltar o ovo lá e eu pegava, engolia. Então, é por isso que eu canto até hoje, não é? Canto pregando. É. Mas, Isaías, Isaías 35. Isaías, ele pregou a salvação, começando pelo nascimento de Jesus. Uma virgem conceberá. Ele pregou a cura divina e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele pregou a salvação, como já disse, Isaías 4. Ainda que seus pecados sejam como os carlata e assim por diante. O Isaías 53, ele levou sobre si as nossas iniquidades. Ele é chamado evangelista do Velho Testamento. E termina com o milênio, 66 livros, capítulos, a Bíblia tem 66 livros, combinou. Que profeta. A experiência dele no capítulo 6 é bom sempre ser olhada. Isaías 6. Por quê? Ele estava com o rei Osías. E ele estava muito bem, era um profeta conceituado. E de repente ele viu a glória de Deus. quando ele viu a glória de Deus, aquele trovão foi revelado, ele sentiu-se perdido. Ai de mim que vou perecendo. Tem uns lábios impuros. Quem fala da vida alheia, não é quem fala bobagem, não. Pornografia. quem fala da vida alheia, quem conversa demais, tem lábios impuros. Ele não fazia isso. E tinha lábios impuros. Ele exclamou assim. e habitava no meio de um povo de lábios impuros. Mas aí Deus pegou a tenaz vermelha. Você já viu uma barra de ferro saindo da forja ali, ali na fornalha. E tocou nos seus lábios. Ali agora ele podia ser o Isaías que foi. Amém? Aleluia. Oh, nós podemos ficar aqui a noite toda de pé, não é? O diafragma não fica aberto, não é? Graças a Deus. Aleluia. Mas é o capítulo todo que o irmão Brana usou na mensagem o caminho de Deus feito para nós. O caminho de Deus feito para nós. É uma mensagem. O caminho de Deus feito para nós. Ele usou esse capítulo. Não é grande, não é? São dez versículos. o deserto e os lugares secos se alegrarão. Olha, veja só com isso. E o ermo exultará e florescerá como a rosa e romântico, poético. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará. é bonito o gado fazendo isso. A gente fala ruminando, aí volta o bolo. A glória do Líbano se lhe deu bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor. Isso é profecia. 720 anos antes de Cristo. O que que é o profeta? Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos tementes, trementes. Fica tremendo. dizei aos turbados de coração esforçai-vos e não temais eis que o vosso Deus virá com vingança com recompensa de Deus ele virá e vos salvará. isso tem a ver com Israel também em primeiro lugar. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. que profecia então os coxos saltarão como servos servos e a língua dos mudos cantará porque águas arrebentarão no deserto é bonito uma água no deserto que beleza eu já vi e ribeiros no ermo ribeiros no ermo aquilo é um ermo não encontra uma casa sequer viaja 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 às vezes vê um ranchinho lá muito longe é um ermo e a terra seca se transformará em tanques e a terra sedenta em manaciais de águas e nas habitações que em que jaziam chacais haverá erva com canas e juncos chacais misericórdia e ali haverá um alto caminho um caminho que se chamará o caminho santo você sabe quem disse eu sou o caminho não é? o imundo não passará por ele mas será para o povo de Deus os caminhantes até mesmo os loucos não errarão ah não haverá leão nem animal feroz subirá a ele nem se achará nele mas os remidos andarão andarão por ele e os resgatados do senhor voltarão e virão a sião com júbilos e alegria eterna verá sobre a sua cabeça gozo e alegria alcançarão e deles fugirá a tristeza e o gemido oh coisa boa aleluia Jesus que beleza aleluia abraça essa bíblia senhor assim seu coração aceita isso Jesus Jesus eu não sou digno desse livro mas tu és digno oh pai aleluia isso tira doença esse livro tira maldade tira ódio do coração tira raiz de amargura que adoece as pessoas estão adoecendo da cabeça envelhecendo antes do tempo por causa da raiz de amargura em nome de Jesus Cristo oh Deus aleluia senhor ai que bênção que bênção que bênção que bênção cante que bênção que bênção assentarmos irmã Maria rainha ela cantou no no companheirismo ela canta como vocês corpo alma e espírito a voz de Jesus irmã rainha rainha mesmo espera aí como é que a senhora conheceu a mensagem a mensagem eu conheci através da irmã Maria Camila de quem irmã Maria Camila é ah irmã Maria Camila que bênção que bênção que bênção eu chegava na casa dela que a gente entregava verdura lá pro pessoal pra eles e elas estavam ouvindo o programa e eu sentava ali enquanto eles escolhiam as verduras né e ouvindo o senhor pregava gente esse pastor prega tão diferente e aquilo mexia comigo mexia o tempo passou passou mas graças a Deus 2002 ela me levou no recanto e lá foi o batismo com alma né isso a irmã Maria Camila é a rainha da temporada isso é a rainha da temporada ela não deixa assoviar de jeito nenhum não ela faz eu rir não tem jeito de chupar cana e assoviar ao mesmo tempo aleluia canta irmã Maria que doce voz tem meu senhor voz de amor tão terna e preciosa que enche o coração da consolação que só o crente goza qual o maior prazer que ele ouvir dizer vem meu filho vem escutar o que fiz fiz por ti tudo o que sofri na cruz pra te resgatar chamou-me não só uma vez tantas que é o triste humilhado pude a voz ouvir pude então sair das garras do pecado qual o maior prazer que ele ouvir dizer tem meu filho vem escutar o que eu fiz por ti tudo o que sofri na cruz pra te resgatar Jesus não me deixa sofrer tua voz me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho qual o maior prazer que ele ouvir dizer vem meu filho vem escutar o que eu fiz mais forte tudo o que sofrer tudo o que sofrer na cruz pra te resgatar é isso é diafrago Deus abençoe Deus abençoe irmã um abraço Deus te abençoe glória é um céu depois vai sentir o sabor o resto da vida não é? um culto como esse hinos que os anjos param de voar a gente tem essa ideia né? de que eles estão voando tem as classes de anjos Isaías fala isso leio o capítulo 6 de Isaías mas oh que coisa irmã Ruth eu não quis dizer para desligá-lo pensei em tentar terminar estes lindos cânticos quero ter isso gravado veja você estava tentando fazê-lo obter estes cânticos veja você quando isso desligou vocês não gostam deles? a congregação respondeu amém você sabe realmente gosto dos bons velhos cânticos pentecostais é mas sempre disse eu detesto uma voz forçada demais aqueles que seguram o seu fôlego até seu rosto ficar azul e alguns gritam eles gritam eles não cantam e eles não não cantam eles não estão cantando estão apenas fazendo barulho barulho eu gosto daquela velha e boa canção você sabe os pastores devem ouvir isso você sabe que vem de seu coração são como estes hinos cantados aqui com amém 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 não gosta responde a congregação responde eu gosto disso eu gosto disso é a mensagem o conflito entre Deus e Satanás 264 em diante guarda isso aí os cantores o conflito entre Deus e Satanás irmã Vera uma das coisas que é natural você sabe que num sentido as pessoas tomaram perderam o medo a mulher num tempo que não tinha assaltos não tinha arrombamentos de casa elas temiam sair sozinhas o que preservou muito a honra ela nunca estava num lugar que o marido não sabia onde ela estava o que ela estava fazendo nós temos que suportar isso é espada essa palavra é espada e ela me traspassa mas perderam a gente viaja para cá só sair daqui para qualquer lugar ver mulher de moto sozinha de noite carro andam sozinha fora de hora vem da escola tarde não tem medo com tanta coisa acontecendo às vezes o medo é necessário mas eu quero ver aqui com o irmão Brana o caminho de Deus feito para nós lembrando-nos de que Jesus diz eu sou o caminho esse caminho santo o qual Isaías faz menção acabamos de ler então ele diz após o decorrer dos cultos desta semana tentando mostrar ao povo que não há necessidade de ter medo oh irmão Brana chocou comigo eu choquei com ele não a pior coisa que o diabo pode colocar em você é o medo e se você tivesse até mesmo um câncer e não temesse olha não ter medo de que a pessoa reconhecer sua fragilidade e se proteger não é medo um câncer não se você tivesse até mesmo um câncer e não temesse aqui e não temesse e cresse que Deus o curaria você não estaria em uma situação muito ruim tomar o remédio buscar o médico é necessário mas fazer pouco caso da doença dos sintomas os sintomas adoecem mais ainda é a arma da enfermidade do vírus do maligno do diabo Deus cuidaria disso se você estivesse doente seja o que fosse se você não temesse então medo é uma das piores coisas que satanás pode colocar é uma das coisas piores é um caroço é uma dor uma dor do lado esquerdo é coração ai eu estou sofrendo do coração vai no médico é normal ir no médico agora esta semana eu tentei provar através da escritura que o homem que é nascido de novo no reino de Deus não tem nada a temer isso ai sela a noite que benção que benção não existem atalhos no reino de Deus agora se eu fosse para a cidade de nova iorque a melhor coisa para eu fazer não é tentar encontrar geograficamente onde estou localizado e tomar a direção norte mas a melhor maneira de fazer é apanhar um mapa um gps hoje e segurar o mapa está certo uma estrada mostrando o caminho essa bíblia é um gps infalível grandes aeronaves monstros eu já viajei num que tinha 470 passageiros absurdo dirigido por um gps não perde que coisa tremenda não é você viaja pelas escrituras em relação a tudo 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 que você vive desde criança nós vemos as menininhas como temos elas aí passam na fila os vestidinhos delas mães criteriosas isso é porque está no caminho certo e vocês rapazinhos adolescentes façam amizade entre vocês amizade limpa tem amizade limpa e tem amizade suja linguagens que educam que constroem esse é o caminho para não falar então com as irmãs adultas as mães as vós os irmãos adultos os avôs os avós que GPS tremendo diz você vai com a pergunta se alguém ainda hoje eu encontrei uma moça que foi criada na igreja menininha e a avó dela disse que eu pegava as mãozinhas dela assim e punha no rosto no rostinho dela e batia com a própria mão dela brincando aquela moçona casada vai se batizar esse é o GPS certo GPS não não lhe tira da igreja por motivo algum você não sai da rota não sai do caminho porque alguém que ia na sua frente ganhou um lado à esquerda à direita você não se dirige por ele você se dirige pelo GPS você tem você entra na escola com esse GPS se nós obedecêssemos esse GPS nós evitaríamos muito 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 aborrecimento nós aumentaríamos 10 anos de vida com saúde porque sair da rota significa perdição é se perder não chega no lugar pretendido então quando chega aliás vem aqui voltando um pouco não existem atalhos no reino de Deus não entrem em atalhos quando eu tinha caminhão que andava aqui principalmente pra cá no interior de Goiás não tinha estrada tudo era terra e atolava uma carga e vinha outro atolava então um sabidinho procurava fazer um desvio porque você estando na estrada os outros chegavam iam te ajudar depois você ia ajudá-los mas o que entrou pelo desvio ficou lá atolado não entre pelo desvio nem com a sua sobrancelha nem sua unha Moisés falou para faraó nem uma unha nós vamos deixar com você faraó nesse Egito do qual nós fomos libertados não nós entramos no caminho errado é o caminho de Deus feito para nós não erra não falha meu filho foi isso que te ensinei até hoje ela fala meu filho foi isso que eu te ensinei nos cultos domésticos de manhã e à noite foi isso que eu te ensinei você se lembra que eu te dei uma surra por causa disto aqui está meu filho o caminho para você ele foi feito por Deus ele foi feito por Deus para você 1 Timóteo 2 a partir do verso 9 foi escrito para você eu tenho vergonha de mim às vezes eu choro mas tem um consolo você teria que passar por aí porque a igreja passa o povo passa por diversos momentos de lutas com filho com filha oh mas eu eu encanto com vocês vocês são filhos de Deus e sabem perfeitamente que não existem atalhos no reino de Deus o caminho é reto o caminho é um não são três você sabe nós tentamos fazer um atalho é mais fácil a cabeça nós tentamos fazer um atalho saímos aqui em uma em uma longa deixa eu ver aqui em uma lagoa em uma lagoa isso aqui está meio borrado aqui a gente vai marcar e borra a palavra isso aqui não está borrado não é a vista mesmo em uma lagoa em algum lugar e nos atolamos isto é o que fazemos quando saímos do antigo alto caminho de Deus Deus fez uma vereda um caminho Deus fez os hinos os hinos sacros inspirados pelo Espírito Santo mas saíram atolaram está atolada por que? saiu do caminho você sabe que você saiu do caminho você sabe que você não está no caminho preparado por Deus mas tem uma coisa você sabe também que você está no caminho certo no caminho de Deus aleluia aleluia glória ao Senhor Jesus quando os filhos de Israel saíram da terra oh meu Deus na terra do Egito eles seguiram a vereda de Deus ela levava para o mar vermelho é estranho que Deus levasse sua vereda seu caminho e parecia uma loucura aquele caminho dessa forma como é que Deus faz isto levar para um caminho que sai no mar sem ter saída mas sua vereda atravessou diretamente o mar atravessou e você está atravessando a seco a passarela águas do lado águas do outro e dá glória a Deus amém